Quando chove a luz do ar, sobe, sobe pelo mar, está feliz, está feliz, é cantar no mar. Já subi o açúcar, leva o balão pelo mar, fica então a luz do ar, a chuva de mar. Muito bem, muito bem, estejam atentos, olhem para mim, vai haver uma altura durante a música que eu vou vos dar sinal para vocês cantarem. E vocês têm que cantar junto com eles, ok? Acham que são capazes? Sim! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Amém. 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 Amém.